E a gente já começa direto, como ao vivo, hoje, último dia de G20 em Teresina e as delegações vão visitar projetos da Secretaria da Agricultura Familiar. E a nossa querida Hidria Portela traz mais informações ao vivo. Bom dia, Hidria. Que bom te receber aqui no Bom Demais. Maravilha, Stefane. Um bom dia especial pra você e pra quem está acompanhando nesse momento o Bom Demais. É bom demais estar com vocês. E, Stefane, olha, como você bem disse, hoje é, de fato, o último dia aí da reunião do G20. E na tarde de hoje, a partir das duas horas, vai ter aí um superencontro, né? O G20 vai até a Universidade Federal do Piauí conhecer a Feirinha Verde, conhecer também a Horta. E também, claro, vão conhecer esse calor de Teresina, gente, porque duas horas da tarde está aquele sol maravilhoso aqui na nossa capital, né? Bom, ao meu lado está aqui a Secretária de Agricultura Familiar, Rejane Tavares, que vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto com a gente, né? Sobre essa reunião que vai acontecer logo mais do G20 lá na Horta e também na Feirinha Verde. Bom dia, mais uma vez, pra senhora, secretária. Bom, primeiramente, saber como é que está acontecendo essa parceria, né? Da secretaria com a Feirinha Verde. Bom, bom dia, né? A todos. Dentro da programação do G20, nós vamos ter essa parte de campo, que é pra que eles possam conhecer de perto a experiência da agricultura familiar do Piauí, que foi já divulgada durante o encontro e eles vão agora visitar. Então, à tarde, às duas horas da tarde, vai ter uma visita à comunidade, a uma das comunidades aqui do entorno de Teresina, na zona rural, onde eles vão poder ver todo o processo de produção e, a partir das 16 horas, eles vão participar da quitanda da agricultura familiar. E a quitanda da agricultura familiar é uma parceria da Secretaria de Agricultura Familiar com a Feirinha Verde, onde a gente tem o consórcio de artesanato e produtos da agricultura familiar. Então, eles vão poder conhecer, vai ter uma roda de conversa com os agricultores familiares que vão poder falar das suas experiências e como é que se dá o processo de comercialização através da quitanda da agricultura familiar. Bom, secretária, na sua visão, né? Que importância tem para o estado do Piauí uma visita como essa? Olha, ela é fundamental, porque nós temos aí organismos internacionais, de vários, inclusive organismos internacionais que financiam o trabalho da Secretaria da Agricultura, que são os dois projetos que nós temos, o Piauí sustentável e inclusivo e o Pilares do Desenvolvimento. Então, a gente vai ter essas instituições vendo em loco como a gente conseguiu executar os projetos que foram propostos para essas instituições e vamos também poder mostrar ao mundo a estratégia de compras de produtos da agricultura familiar, as compras institucionais, que são os produtos adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimento, o PAA, que é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, e também o PAES, o Programa de Alimentação Saudável, que é um programa do governo do estado, executado com um fundo de combate à pobreza e que tem viabilizado alimentos para várias e várias instituições que trabalham com população em situação de vulnerabilidade. Tá certo. A gente quer agradecer, então, viu, secretária, a sua participação mais uma vez aqui na TV Antena 10, em especial no programa Bom Demais. Tá aí, então, Stefania, as informações passadas aqui pela secretária. Logo mais, a partir das duas horas da tarde, o G20 irá, então, visitar a horta e também a Feirinha Verde aqui da nossa capital. Eu volto com você, Stefania. Muito obrigada, Hidra, pelas informações. E volta mais vezes também aqui no Bom Demais. E que bacana, né?